48 aulas confirmadas Toda terça-feira, 7 horas da noite Você pode colocar um despertador aí Vai receber um conteúdo 100% gratuito Essa é a série Viver de internet Fala pessoal! Oi gente, silêncio aí gente Tô gravando aqui Fala pessoal! Mais um vídeo aí de viver de internet E eu tô aqui na sala dos meninos de edição Tá a galera toda ali E os meninos falaram que eu esqueci de fazer a introdução do vídeo Então tá aí a introdução do vídeo Hoje nós vamos falar pra vocês Qual o processo que eu utilizo pra criar uma marca E por que que eu utilizo Eu já gravei um vídeo semelhante Falando um pouquinho sobre isso Que era um vídeo que eu tava na praia Mas eu não entrei em detalhes E eu não mostrei uma coisa que você vai ver no final aqui Que você vai ver que essa estratégia Você pode utilizar ela até pra ganhar muito dinheiro Simplesmente por definir nome Comprar domínio curto De fácil pronúncia que te ajude Que você consegue vender por até 600 mil dólares Um domínio Vocês vão ver isso aí Assiste até o final aí Valeu galera até mais Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês Estratégia que eu utilizo Então vou mostrar pra vocês Quais as estratégias que eu faço Que eu sempre fiz E aí aqui Se você rolar a tela até lá embaixo Você vai ver assim Deleting domains Então tipo domínios que estão sendo deletados Ele vai pedir pra você fazer um login Então você pode criar uma conta ali Então eles vão pedir pra vocês logarem Se você não tiver uma conta Se você não tiver uma conta é só criar uma conta E aqui você tem essa tela aqui Pra você poder configurar a sua busca aí O que eu faço? Olha, isso aqui eu não quero traço Eu não quero número E eu quero um domínio que tenha no mínimo duas letras Que ele seria um sonho achar um domínio com duas letras E no máximo seis letras Tá bom? E aí eu seleciono que eu queira simplesmente ponto com Só um ponto com Então sem número Sem traços Sem números E que tenha de duas a seis letras E aí eu mando buscar Aí demora alguns segundos Isso aqui é um trabalho de garimpagem Tá? Um trabalho que a gente tem que tomar um tempinho aqui Pra poder encontrar um nome bacana Então assim, por que eu faço esse processo? Porque é o seguinte O nome, principalmente o nome da marca guarda-chuva Ele não tem que significar nada O significado a gente vai dar pra ele Por que a gente faz isso? Porque quando você pega um nome que já significa Na maioria das vezes as pessoas querem escolher um nome As pessoas fazem o contrário Elas entram num portal de domínio E aí ela começa a chutar Então, por exemplo Qual que é o principal? A maioria das pessoas faz assim Tá, o meu nome é Shirley Sunkaiser Então deixa eu colocar SK E eu vou fazer com um negócio de nutracêutico Então SK Nutra SK 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 Nutra Aí beleza Aí que esse domínio Esse ali não tá disponível Aí eu começo a fazer variações da palavra Aí eu começo a mudar aqui E pesquisar Isso aqui funciona? Funciona, tá? Só que Quando você vai pegar Depois esse nome E você pesquisa ele no Google A chance de ter mais um monte de coisa Falando sobre aquilo Como não é um nome pronunciável no telefone É um nome difícil da pessoa gravar A pessoa ficar tipo SK Alguma coisa Não sei o que Por exemplo O nome da Bripe Que é a nossa plataforma de pagamento Então o nome da Bripe Tipo o Bripe Eu encontrei ele exatamente desse jeito Que eu tô falando com vocês aqui Mas por que a gente tá vendo Os domínios que estão se deletando E não um domínio novo Porque não existe mais domínio De cinco letras De quatro letras De três letras De dois letras E de uma letra disponível Então a gente pega Domínios que estão se deletando Domínios que estão inspirando Ah, mas eu posso fazer com mais letras? Lógico que pode Mas Pra você criar um branding Uma marca mesmo Quanto mais curto for o nome E pronunciável E mais fácil De a sua mãe falar com a amiga dela No telefone E ela conseguir entrar no site certo Melhor vai ser o seu resultado Então por isso que eu acho Que é muito importante Você Gastar um pouquinho de energia Nesse processo aqui E fazer um exercício assim Eu sempre fiz assim Eu acredito muito nisso aqui Então assim Por que eu falo que é Um garimpo? Porque a gente tem que vir aqui E a maioria Desses negócios aqui Dessas palavras Parece que a pessoa Pegou o teclado E bateu na cabeça dez vezes E gerou aquela palavra A gente faz aqui O seguinte A gente vai e tenta pronunciar Não tem como 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 pronunciar Vai pensando assim E a gente vai garimpando aqui E eu garimpo aqui Às vezes Nem preciso de domínio Nem preciso de nome Eu vou garimpando aqui Muitas pessoas até Tipo Quando eu estava Começando a empresa Eu que ajudava eles A criar o nome da marca Horda-chuva Com o nome que eu tinha aqui O nome da empresa do Otávio Que é a Totwell Veio desses nomes aqui Então assim Aí eu venho Oticai Oticai Ah é pronunciável Os que é pronunciável Eu coloco no carrinho Lapuro É pronunciável Mas eu não gostei Aí eu vou indo Eu vou navegando aqui Então geralmente O que eu faço Eu começo Na menor quantidade De letra possível Se tiver disponível Então por exemplo Quatro letras Vamos ver se vai ter alguma coisa É muito difícil Não tem nada De quatro letras Está vendo Vou colocar aqui Cinco letras Vamos ver se é alguma coisa Disponível Então tem algumas coisinhas Então eu vou garimpar Primeiro de cinco letras Depois eu vou ir para seis Então ó Lizra Não gostei Porque tem Y Y A pessoa vai confundir com I Então assim Eu vou navegando aqui Vou navegando E eu vou procurando aqui Vamos lá Guio Não gostei Ífilo não gostei Loco não gostei Vamos ver E aí eu vou navegando Eu vou identificar Vou identificar pelo menos Uns quatro aqui E daí Vamos fazer Ó Malvo Ó Gostei Por quê? Porque é muito pronunciável Entendeu? Malvo com U Pronto ó É malvo M-A-U-V-U Muito simples Muito pronunciável Aí Eu vou continuando aqui Vamos achar aqui Mais alguns aqui Tá Você vê que A gente tá fazendo isso aqui De uma maneira rápida E ainda assim A gente já vai conseguir Encontrar alguns aqui Se você gastar um tempinho aqui Gastar uma energia Procurando aqui Com calma Você vai encontrar Algumas coisas muito legais aqui Com certeza Então E tem uma outra coisa Também que é interessante Na Oi Não gostei não Mas eu vou colocar aqui Só pra fins de linha de raciocínio Mesmo Pra você explicar Como que eu faço Só pra eu explicar Como que eu faço R-Tava R-Tava Já compraram Tá vendo É Guloi Legal Pronunciável Ah cara Esse nome é feio demais Você vai entender a lógica Olha esse Cripo Hum Já foi Muito bom Então assim Eu venho aqui E tal Eu vou juntando vários Eu gasto um tempão aqui Fazendo isso E daí na hora Que eu termino De fazer isso aqui O que eu faço Eu vou Ó Não achei nada Quanto mais letras Mais fácil você encontrar Com a pronúncia mais Bonitinha Então Eu começo De 5 Se não tiver de 5 Use Olha esse Que legal Use Y U I S E Por que que é muito legal Porque olha que legal Use Ficou legal a pronúncia A pronúncia é legal Dá uma marca Cor da chuva bacana E daí A gente vem E Continua aqui Fazendo isso Vou pegar um último O O Agu Não Já foi Tem uns que é muito Boa Mas vai rapidinho Coloca isso aqui Orup Orup Caixa mas esses nomes Tá feio demais Calma mano Confia Você vai entender A lógica agora Aí beleza Peguei Depois que eu selecionei Vários ali Eu vou pro carrinho Eu vou Eu clico ali em cima Ali no carrinho Aqui Pra eu poder ir pro carrinho E aí aqui dentro Do carrinho Eu vou Aqui no Eu não quero comprar Nenhum adicional E daí dentro Do carrinho Agora eu vou fazer A exclusão Dos nomes Então Orup.com Use.com Guloi .com Naoi Oticai Esse aqui Eu não gostei Esse aqui Eu não gostei Esse aqui Eu não gostei Esse Use Eu gostei Esse Orup Não gostei E o Use Esse Use Tá muito confuso Tipo algumas pessoas Não vai entrar direito Não gostei Ok Sobrou um Sobrou um malvo Eu vou colocar esse malvo Aí eu venho aqui Com um cupom Que eu tenho aqui Já deixo pra vocês Privacy Please Privacidade Por favor Que daí vai Dar um desconto De 13 14 dólares Caiu pra tanto Vou aqui em pagamento Faço o pagamento Do domínio Na verdade Antes de eu pagar o domínio Eu sempre faço o seguinte Então o domínio Que a gente olhou É malvo.com Olha Aí beleza O que eu faço Eu vou e pesquiso No google Esse domínio Esse nome Aí beleza Tem algumas coisas aqui Tá falando O azarado Aí eu vou Aqui no tradutor Do google E eu coloco Aquilo ali E aí ele vai dar Alguns Alguns Ó Então beleza Ele vai dar alguns Ele vai dizer Ele vai sugerir automaticamente O idioma Então por exemplo Por que que eu faço isso aqui Porque vai que tá falando uma coisa Tá xingando alguém Falando alguma coisa muito louca Então tá falando Quer dizer isca Não quer dizer nada Não tem problema nenhum Porque daí se algum xingamento Algum palavrão A gente deixa fora A questão de esse aqui Tem até muita pesquisa Tem esse o azarado aqui Já tem um negócio aqui De fanpage Por aí vai Mas beleza O que que eu faço em seguida Eu verifico se tem Esse mesmo domínio No .com.br Eu também faço uma busca No INPI Então eu entro aqui No INPI.gov.br Pra ver se alguém Já não registrou Essa marca Então No site brasileiro É desse jeito Aí marca Coloca aqui Marca Coloca o nome Malvo E manda pesquisar E daí não tem nada Então perfeito Então eu tô com Domínio .com disponível Domínio Vou até comprá-lo Vou até seguir o processo Aqui ó Comprei o .com Eu tô com o domínio .com.br Disponível Comprei o .com.br Aí eu vou preencher aqui Os dados dele Pra eu Poder fazer a compra Então eu vou logar aqui Na minha conta aqui Do registro .br E aí eu vou pegar aqui A minha empresa Uma das minhas empresas Ó Essa aqui Aí eu venho aqui Vou em domínio Registro E daí eu vou e coloco Malvo .com.br Vou em registrar Coloco o meu CNPJ ali Então Eu venho aqui Nessa tela Já vai tá tudo preenchido Eu clico em registrar E pronto Tá registrado O domínio .com.br E tá registrado O domínio .com O .com.br Vai custar 30 reais Se eu não me engano Eu até esqueci Quanto que fica Mas acho que é 30 reais Se tiver aumentado Vai ser uns 40 Deixa eu ver Vai saber Quanto custa Registrar o domínio 40 reais Desculpa Então no domínio .com.br É 40 reais No domínio .com Vai custar 9 dólares Por aí Então agora eu já tenho Um domínio .com E .com.br Por que Que eu comprei .com e .com.br Porque é preciso você usar Você ter os dois Já por questão de proteção É uma das coisas Mais importantes Então tipo assim Você já proteger O seu nome Porque as pessoas Vão acabar usando Tentando pegar o seu domínio Depois Comprando ele E tentar vender pra você Mais caro depois Então já compra os dois Se você tiver interesse De comprar mais extensões Então por exemplo .net, .org Não tem problema também Eu normalmente Quando eu vejo Eu pego o projeto Por enquanto Por exemplo Eu comprei esses domínios Eles vão ficar parados E eu não tenho nada Pra fazer com eles Se aparecer um projeto Onde que eu pretendo usar eles Eu vou lá Vou registrar O .net, o .org E demais extensões Que eu julgo Ser importante Pertencerem a mim Mesmo que eu não vá Fazer nada com elas Então tá aqui Tá comprado O domínio E ele já vai estar Na minha lista De domínios ali Tá bom Então assim É uma maneira simples De você definir um nome Por que também gente Hoje não significa nada Tá Mas é você Isso é importante Porque é você Que vai dar o significado Pra ele E isso é muito legal Porque se você Coloca Ah Você pega um nome Por exemplo Se você comete uma cagada Que nem eu cometi Por exemplo Eu coloquei Na minha opinião Foi cagada Tipo Eu coloquei o nome Da cápsula De cápsula Por que? Porque na época Eu ia mexer só com encapsulado Eu só mexia com encapsulado Então eu vou colocar aqui O nome da empresa De cápsula Legal Só que daí Eu comecei a trabalhar Com cosmético Só com logística Então tipo assim A pessoa já ter o produto dela E eu fazer a logística Pra pessoa Só que as pessoas Não sabem disso E não importa E aí eu tenho que gastar Muito dinheiro Pra poder divulgar Isso E as pessoas vão ficar Ah não Mas a cápsula Mexe só com encapsulado No subconsciente Ela sempre vai estar lá A cápsula Mexe com encapsulado Então é importante Você criar uma marca Guarda-chuva Principalmente Que seja neutra Que não signifique nada Que você consiga dar o significado Pra ela Por que? Porque senão Lá na frente Ela pode acabar Você pode acabar Se arrependendo De não ter colocado Um outro nome Eu me arrependo De ter colocado O nome da cápsula De cápsula Por mais interessante Que seja Por mais bonitinho Que seja Eu me arrependo Por quê? Porque hoje Prejudica a expansão Pra outros setores Ela fica meio que presa Num único setor dela Por exemplo A Apple A Apple Dos iPhones E etc A marca deles Era simplesmente Uma maçã E daí O significado No começo As pessoas achavam Que era uma empresa De computação Nunca foi uma empresa De computação Foi uma empresa De inovação Foi uma empresa De criar novidade De desafiar o status quo E por isso Eles conseguem Trabalhar em várias áreas Conseguem mexer Com computador Com iPhone Com iPad Com um monte de coisa Que às vezes Nem existia Eles mesmo criaram Então é muito importante Nesse processo De domínio De nome Definição de nome Na minha opinião Você não tem que seguir Isso aqui É um conselho meu Pra você Mas aí fica teu critério Se você segue ou não Você tem que ter um nome Que não signifique nada Que você vai conseguir Gerar o significado Pra ele E a gente fez isso aqui Rapidão Se você te fizer com calma Você vai achar Cada nome legal lá E depois você encontra O significado dele Por exemplo A Bripe A Bripe O significado dela Não era nada E eu não sabia Pra que eu ia usar Esse domínio Eu comprei esse domínio Tem acho que 10 anos Eu não sabia Pra que eu ia usar ele E Vou até olhar aqui Ruiz.com Se eu quiser ver aqui Quando que eu registrei O domínio da Bripe Eu registrei o domínio Da Bripe Em 2009 Então eu registrei O domínio da Bripe Há mais de 10 anos Atrás Porque Eu achei o domínio Legal Não sabia Pra que eu ia usar Achei o nome bacana E depois pra mim Porque domínio 5 letras Tá acabando Tá gente E vale muita grana Quer ver Brands Bucket Olha isso aqui Brands Bucket É um site americano Pra você comprar nome É até interessante Eu mostrar pra vocês aqui Se eu vier aqui E colocar aqui Eu quero um domínio curto Só pra você entender Quanto que vale Um domínio curto Um domínio de 5 letras Ah um domínio de 5 letras Olha aqui Duve Tá com 2V Eu não compraria 2.600 dólares Siune 4.195 dólares Zutin 1.900 e tanto Então domínio Pronunciável .com Com 5 letras 6 letras Ou menos Ele vale Uma grana Muito boa Tá Então tipo Você vai encontrar Aqui Isso aqui Eu tô só provando Pra vocês Por que que eu faço isso E tá vendo que Essas marcas aqui É domínio É domínio Mas por você comprar aqui Já vem com uma logomarca De sugestão Domínio Quanto menor A quantidade de letra Mais caro ele vai ser Então Olha aqui Jope.com 10.995 dólares 10.995 dólares É Domínio de 3 letras Então Vamos ver aqui Os .com Os .com Porque esses aqui Nem me interessam Olha Rem Porque é Brasil De B.R.A. De Brasil IP De Internet Payments Pagamentos Online Então tipo Ficou meio que O significado A gente encontra depois É a gente que cria ele Então É por isso que eu crio Domínios Curtos Por isso que eu busco Sempre fazer com um nome Que seja pronunciável Então tem que ser um nome De fácil pronúncia Que a minha mãe consiga falar Com a amiga dela Pelo telefone E Que de preferência Qualquer brasileiro Consiga falar E de preferência Que consiga ser também Pronunciável Para os estrangeiros Então se for algo Que é pronunciável Só em português Se é um projeto Que eu pretendo Expandir ele Internacionalmente Depois ele também Vai acabar me prejudicando Parece ser algo Muito simples Ah vou definir o nome De qualquer jeito aqui Você até pode fazer Mas eu só estou dando Esse conselho Porque vai que lá na frente Você se arrepende De não ter feito E de não ter partido Desde o início Dessa maneira Beleza? Até mais E aí 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 E aí